Vem cá, vem cá, isso você mesmo, não foge não. Quantas vezes você desistiu de uma dieta? Olha quantos apontando o dedo, meu Deus. Quantas vezes você parou no meio de um curso de idiomas? Olha aí quanta mãozinha. Quantas vezes você desistiu de praticar uma nova modalidade esportiva? Natação, abaixa, abaixa essas mãos. Muitas vezes nós desistimos de muitos dos nossos objetivos e sonhos. Sabe por quê? Porque a gente não acompanha, porque a gente é procrastinador. Como o meu amigo, olha aí, o Vicente Falcone do Verdadeiro Poder, ele fala no seu livro Nós somos procrastinadores. O ser humano é procrastinador por natureza e ele deixa tudo acontecer para o dia de amanhã. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao último vídeo da série Como Ser Um Empreendedor Vendedor. Esse vídeo de hoje, olha o tema, como avaliar meu vendedor. E o que tudo isso tem a ver com avaliação? Você vai ver que tem tudo a ver. Vem comigo! Olha só, seja muito bem-vindo à TV do Vendedor. O único canal da internet brasileira com mais de 3.500 vídeos gratuitos para você treinar, desafiar e capacitar a sua força de vendas. Isso mesmo, a maior escola de vendas do Brasil é 100% gratuita e 100% online. Você não vai achar na internet quase 4 mil vídeos gratuitos para você prospectar, atender, negociar, fechar e acompanhar seus vendedores. E eu não posso deixar aqui de lhe falar também, caso você queira receber todos os dias vídeos antes dos outros. Está vendo aqui abaixo? Clica aqui no inscrever-se, aperte aí, escute aí o som, isso, aperte aí o sininho para você ser notificado antes de tudo e todos. E você vai ter aqui conteúdos todos os dias para você vender muito mais. Então vamos lá, o tema de hoje, como é avaliar melhor seus vendedores, seus atendentes e como o meu amigo Vicente Falcone falou no verdadeiro poder, sobre o que? Sobre avaliação. Eu quero lhe convidar a refletir sobre o que ele fala de PDCA. O que é PDCA? São quatro passos que você como gestor e empreendedor deve prestar muita atenção com as suas equipes. Primeira coisa, planejar, isso é o P de plan. Segunda coisa, do, que é fazer, em inglês do. Terceiro, esse é o principal, é o C de cheque, checar, que é avaliar. E depois o A de act, que é refazer. Só que é sobre o C que nós vamos falar aqui, sobre checar. Se você não avaliar seus vendedores, você não tem sucesso e comprometimento deles. É a mesma coisa você como pai e mãe, você fala para alguma filha sua, algum filho seu, fazer algo e eles não fazem, você não vai ter como descobrir se você não checar. Então se você falar para o seu filho, sua filha, fazer alguma tarefa ou te obedecer em algo, se você depois não checar, você não limpou o prato que eu te pedi. Você não arrumou a cama, você só descobriu isso porque você checou. E como que você checa e avalia um vendedor? Através de três passos que eu quero que você pegue o seu papel e sua caneta agora e anote aí. A primeira é a mais óbvia de todas. Qual que é? Total de vendas. Qual que é o total de vendas? Você vai comparar o quanto o seu vendedor vendeu esse ano, comparado com o mês do ano passado. E você também pode comparar o desse mês, a venda desse mês, com o mês passado. Então a principal métrica, a inicial métrica e a mais óbvia é total de vendas. Só que muito cuidado, tem muitos gestores de vendas que eles não avaliam a economia do momento, algumas situações do seu mercado, além disso a política, fatores extra incontroláveis, como uma pandemia que aconteceu há pouco tempo. Então isso pode impactar muito no seu mercado. Então tudo bem que você deve avaliar vendas, mas analise também o aspecto macroeconômico. Legal? Número dois, a famosa taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Não é a mesma coisa de vendas, não. Aqui você vai confrontar atendimento com vendas. O que se refere? Se refere a quantos atendimentos o seu pessoal fez e desses atendimentos, quantos efetivamente você vendeu. Ou seja, é o número de atendimento dividido pelo número de negócio fechado. Meu amigo, será que você realmente nesse momento está precisando treinar mais a sua equipe? Porque se você pegar a sua equipe do turno de manhã, eles atenderam 100 e venderam para 90, parece um número legal, né? Pô, 90%. E se a galera da tarde atendeu 100 e vendeu para 100? Talvez a taxa de conversão é muito melhor. Então isso é muito relativo. Então é legal você comparar cada equipe, você fazer um job rotation, você fazer um rodizo de equipes e você ver a performance de cada um dentro das suas equipes. Então você sempre tem que comparar o atendimento com a venda, porque o erro pode estar no briefing, na abordagem, na prospecção, na maneira que você está lidando na apresentação do seu cliente. Capitou? Então essa é a segunda indicador para você avaliar o seu vendedor. E a terceira, você pode usar pesquisas de satisfação. Uma muito famosa chamada NPS, Net Promoter Score. Nessa pesquisa você vai ser avaliado de 0 a 10. E nessa pesquisa você pode utilizar, frente aos seus clientes, como é que está a avaliação deles, frente aos seus vendedores, seus atendentes. Existem, pessoal, vários outros tipos de métricas para você avaliar o desempenho da sua equipe de vendas e atendimento. O que interessa é que realmente você deve adotar algumas para começar a avaliar a sua equipe. Equipe que não é avaliada, você não tem como ter uma métrica de desempenho. É a mesma coisa, você começou a sua academia agora e você quer hipertrofia muscular e você tem que avaliar, saber quantos centímetros está o seu músculo do braço, seu bíceps, quantos centímetros está a sua cintura, o seu tórax. Você precisa ter avaliações. Meu amigo, minha amiga, se você gostou dessa série de oito vídeos como ser um empreendedor vendedor até agora, eu só tenho a lhe agradecer. Manda um like aqui abaixo, ajuda aqui o canal a crescer muito mais e lembre-se que a gente pode estar aí na sua empresa, isso mesmo, desenvolvendo a sua convenção de vendas ou a sua capacitação de vendedores. E além disso, está vendo aqui abaixo? No link das descrições, vá aqui no link das descrições e vá para o guia definitivo do vendedor. Trata-se do maior curso online que o Brasil já viu. Você vai aprender a prospectar, atender, negociar, fechar e acompanhar. Tudo 100% online. Bora brilhar, BZ? Lembre-se, só vende mais quem tem BZ. Eu te aguardo no próximo vídeo ou aí, na sua empresa. Bora brilhar, vai lá e aja. Vai, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.